Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo Morreu na terça-feira o ator Akira Ishihama. Além de atuar no cinema, ele esteve em várias produções de Tokusatsu na televisão japonesa nos anos 80 e 90. Foi, por exemplo, o doutor Tokimura em Flashman e Yanagida em Jiban. E além de Ultraman 80 e Soul Brain, Ishihama também participou dos filmes do Kamen Rider Black e Shin Kamen Rider. Ele morreu aos 87 anos devido à senilidade. O cantor Ichiro Mizuki revelou esta semana que foi diagnosticado com câncer de pulmão. Ele é uma das maiores vozes dos animes e do Tokusatsu, sendo carinhosamente chamado de Aniki, irmão mais velho em japonês. Após uma paralisia nas cordas vocais em 2021, Mizuki já havia passado por radioterapia e quimioterapia. Mas no início deste ano, um novo câncer foi encontrado. Segundo o próprio cantor, ele passou por uma cirurgia em junho, está se recuperando bem e fazendo inclusive terapia para a voz. Um festival chamado Harry Fest vai comemorar os 20 anos de Harry Kanger. O evento contará com uma apresentação especial dos Tom Brothers contra os Harry Kanger. Os cinco atores do Sentai Ninja estarão presentes e vão participar de um talk show contando tudo sobre a série. A Harry Fest será realizada no final de setembro. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News.